66% da população pernambucana se declara negra ou parda. E é para essa população que foi sancionado o Estatuto da Igualdade Racial no Estado. O Estatuto não vai resolver os nossos problemas, porque o racismo é estrutural. Mas com certeza irá orientar o Estado de Pernambuco para que cada vez mais a gente possa fortalecer a sobrevivência do povo preto. O Estatuto que visa diminuir a desigualdade racial já existe no Brasil e foi criado em 2010. Mas só agora, 13 anos depois, Pernambuco resolveu adotar medidas para diminuir este tipo de violência. 66% da população de Pernambuco se autodeclara negra ou parda. E é essa população que mais sofre com a miséria, com a falta de oportunidade. E, portanto, hoje, a sanção de um projeto de lei que foi construído a muitas mãos pelos deputados estaduais. E a gente poder aqui garantir políticas públicas transversais que permitam o acolhimento e uma rede de proteção para garantir que essa população possa ter mais oportunidade, ter mais direito à política pública, como acesso à educação, acesso à cultura, acesso à saúde. Um primeiro passo de uma luta que ainda está longe de terminar. É uma lei que tem como dar atenção prioritária a esta população em várias áreas e em vários setores, em especial na saúde, em especial na educação, em especial no trabalho, no emprego. Então, é uma lei que agora precisa ser cumprida, ser executada. Que, a partir de sancionado, as secretarias se debrucem sobre eles, porque não pode ficar com secretaria A ou B, mas sim com todas. Porque nós estamos falando do enfrentamento ao racismo e da promoção da igualdade racial, para que a gente possa trabalhar essas políticas de saúde da população negra, a educação, a moradia, a intolerância religiosa. Obrigado.